E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3U, tá chegando agora, muito bem-vindo, já se inscreve no nosso canal. E tu que já nos acompanha, bem-vindo de volta, deixa o like, e tu que é novo também deixa o like, que também é super importante. Galera, hoje eu tô aqui pra fazer mais uma daquelas nossas listas que nós andamos fazendo aqui no canal. O meu amigo Edu Reis fez esse tempo aí os 5 jogos que não saem da mesa, e é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou dar a dica aqui, ou melhor, vou dar a minha lista de 5 jogos que são queridinhos em casa, em que não saem da mesa, são jogos que eu jogo muito com a minha esposa, eu e a Ana, a gente joga muito em dois, então são jogos que vão rodar bem em dois, já fica a dica, alguns inclusive, um deles é exclusivo pra dois jogadores. Então eu vou fazer a minha dica, acompanha aí depois da vinheta e vê o que tu acha, deixa a sua opinião, e se quiser deixar a tua dica de queridinhos, já bota nos comentários aí. Vamos lá ver a minha dica de 5 jogos que não saem da mesa. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Então pessoal, vamos lá pro meu primeiro jogo da lista, que é um jogo que a gente leva pra tudo que é lugar, a gente tira da caixa, bota na mochila e leva, que é esse cara aqui, o Death Press Clever, ou Optus em português, lançado no Brasil pela Devir. É um Row and Write ali, a gente pega os dadinhos, as canetas, e faz o seguinte, ó, a gente jogou tanto que acabou o bloquinho, então eu plastifiquei aqui algumas cartelas pra gente levar. Eu pego, boto-se na mochila, levo uma bandeja de dados montáveis lá da loja do Aragão Nerd, e levamos pra qualquer lugar, jogamos em tudo que é lugar. Até quando a gente viaja no avião, a gente joga, já muita gente vem perguntar a gente sobre o jogo, vendo a gente jogar no avião. É um jogo um Row and Write, né, ou seja, tu vai rolar os dados e vai escrever, e ele é muito bacana assim, tu rola os dados, escolhe um, mas se tu escolher um dado, tu tem que eliminar todos que são menores que ele, então faz a escolha ser bem interessante. Cada dado vai preencher um local aqui da tua cartela, de acordo com a cor, e o branco é um coringa. E depois vai sobrar três, pelo menos três dados pro adversário, e ele vai acionar um daqueles. Então tem que saber o que tu vai deixar pro adversário. E no final do jogo tu vai conseguindo fazer vários combos, de acordo com a tua apontação. É um jogo que tem material aqui no canal já, eu gosto muito, é um dos jogos que eu mais joguei na vida, e a gente se diverge muito. Pra mim, o melhor Row and Write que tem. Existem outros que eu gosto bastante, como o Seven Brits, mas esse aqui pra mim é disparado sim, o melhor Row and Write, que pelo menos da minha, o meu de pião, eu já joguei. Então esse aqui é o primeiro da minha lista. Segundo jogo da minha lista, pessoal, é esse cara aqui, o Quacksalber, né? Of Kandburg, ou Quacks. Que é um jogo aí que não saiu no Brasil, infelizmente. A Devir trouxe agora o jogo infantil, a versão infantil dele, que também é muito legal. Mas o Devir, vamos lá, traz esse aqui. Esse aqui já concorreu ao Kennerspiel, né? Na verdade, ele ganhou o Kennerspiel, se eu não me engano, desse ano aqui de 2018. Ele concorreu, inclusive, com o Optimus. Eu, inclusive, acho que nesse Kennerspiel seu, não estou enganado. Ele é um jogo de forçar a sorte. Eu vou dizer, não é a minha mecânica favorita, disparado, não é a mecânica, mas nesse jogo aqui ficou muito legal. Ele é um jogo leve, familiar, mas ele vem ali com as kitsinhas de poções, né? Nós vamos construindo aqui as nossas poções. Eu também já fiz review desse jogo aqui. E tu vai forçando a sorte, porque tem as fichinhas brancas. Se elas chegarem em uma pontuação maior que 7, tu explode. Então tem que saber a hora de parar. E tu vai comprando novas fichinhas. Não vai fazer um pool building, que aí sim é uma mecânica que eu curto demais. E teu pool building vai melhorando. Claro que tem aquela coisa de forçar a sorte, né? Saber a hora de parar, mas ele é bem estratégico. O jogo tem várias fases, acho que são 9 rodadas no total. No final, lá, quem tiver mais pontos ali é o vencedor. Então, galera, é um joguinho aí que eu curto demais. Forçar a sorte. Torcer pra que saia uma hora no Brasil aí, porque é um jogo bom demais. E aí eu e a Ana já temos muitas partidas desse aqui. E também já joguei com outros amigos. Vamos ver agora o que é o terceiro jogo da minha lista. Galera, o terceiro jogo da minha lista é um jogo que saiu no Brasil há pouco, que é o Break the Cube. Saiu, né? Pela Ludens aqui no Brasil. É um jogo, né? Tem a linha ali. A Devir lançou o Break the Code. Eles são parecidos. Mas o Break the Cube pega meu coração pela parte geométrica do jogo, né? Eu sou professor de matemática. Eu adoro esses jogos que têm essa habilidade de geométrica. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos escondendo ali. Nós escondemos, montamos uma estrutura. E a gente monta ela e a gente tem que fazer perguntas pra adivinhar o do outro. Já tem vídeo de regras. Tem até gameplay desse jogo aqui no canal. Então dá uma olhada nos vídeos aí. E assim, ali chegou. E a partida é muito rápida em dois jogadores. Ele roda muito bem em dois jogadores. Porque em dois jogadores você ainda pode variar. Porque normalmente você monta com três peças do seu sólido. Atrás do seu biomo. Com dois jogadores você pode aumentar essa quantidade que aumenta o desafio do jogo. Fica bem mais interessante. Explode mais a mente a construção com mais peças. Então é um jogo que eu e a Ana sentamos. A gente sai jogando várias partidas uma atrás da outra. Agora a gente não sabe. Mas acho que a gente chegou a jogar assim dez partidas uma atrás da outra. Porque elas são bem rápidas entre dois jogadores. Então é um jogo aí que chegou. Ganhou nosso coração. Chegou a pouco. E não tem saído da mesa. Que é o Break the Cool. Galera, quarto jogo da minha lista é esse cara aqui. Zamek. Ou Carcassone The Castle. O Zamek é a versão polonesa do Carcassone The Castle. Ele ainda tem uma expansão que não tem na versão normal. Esse aqui é o Carcassone do Kinesia. Exatamente. Inclusive nesse aqui só tem o nome do Kinesia. Ele é um jogo para dois jogadores do Carcassone. Inclusive saiu o gameplay há pouco. Tem review desse jogo aqui também no canal. Ele faz o que? Ele tem uma região limitada diferente dos outros Carcassones. Que não tem ali uma região limitada. Que tu vai mostrando um castelo. Tu não precisa completar todas as construções. Tu pode bloquear uma com a outra. A não ser o caminho. Os caminhos ali. As estradas. Tem que fazer conexões. Mas elas podem acabar no muro também. E ele tem umas outras variações. Umas pontuações ali. Diferente. Umas fichinhas que vão te dando pontuações. Ele é super divertido. Eu e a Ana temos muita partida dele também. É um jogo muito bacana. Outro que infelizmente não saiu no Brasil. Esse eu acho um pouco mais difícil sair. A não ser que venha uma nova versão. Uma nova reimpressão. E a Devir traga. Esse aqui é sucesso demais pra mim. O melhor Carcassone. Pra jogar em dois jogadores então. Porque ele é só pra dois jogadores. É perfeito. Gosto demais. O Zamek ou Carcassone The Castle. Dá uma olhada no material que a gente tem aqui no canal sobre ele. Galera. Então o quinto e último jogo da lista. É um jogo que assim. Eu estou disseminando pelo Brasil. Brincadeira. Mas todos os lugares que eu vou. Levo ele. A galera gosta demais. Aqui no Rio Grande do Sul. No encontro. No Joga Day. Já teve até campeonato desse cara. E muita gente comprando. Eu lembro que agora. O Vini e a Katia lá do Joga em Dois. Há pouco tempo. Também conseguiram uma cópia deles. O Léo e a Ig. Também então compraram. Sei que o Léo lá do Goblin League. Também comprou uma cópia pra ele. Que é esse cara aqui. O Chakra. Ano passado no Joga Ucha. Eu levei. Foi sucesso total. A galera curtiu demais. É um jogo que eu e a Ana também. 20 minutinhos. Tu joga ali. Se diverte. No Chakra. Também tem material sobre ele aqui no canal. Tu faz o que? Tu está harmonizando os Chakras. Então tu tem que ir movimentando as tuas pecinhas. Para harmonizar os Chakras. E isso tu vai usando o que? Com ações programadas. Não é bem ação programada. Mas tu vai gastando fichas. Que tu vai podendo movimentar. Seguindo certas regras. As pedrinhas. Que tu está comprando ali. E botando no teu Chakra. Aí tem lugar que tu vai poder movimentar. Uma peça três vezes. Ou três peças. Uma cada uma vez. Então. Tu vai ter que administrar isso com umas fichas. E tu pode. Vamos assim. Acelerar isso. Botando os Chakras no meio. Já. Não na parte de cima. É uma coluna. De Chakras. Que tu tem. Só que quando tu no meio. Tu gasta uma ficha de ação. E se tu ficar sem ações. Tu vai ter que estar muito tempo descansando. Que é o. Na verdade é o meditar. Para recuperar elas. Então super estratégico. O jogo vai até alguém. Harmonizar o quinto Chakra. Que é quando tu harmoniza um Chakra. É quando tu bota as três pecinhas. Da mesma cor dentro dele. E de novo. Em dois jogadores. É 20 minutos de partida. É muito gostoso. Porque tem algumas pontuações. Tem as pedrinhas. Que são as pedrinhas pretas. Quando puxa elas para baixo. Elas valem pontos. Só que é mais difícil de fazer isso. Aí libera uma outra ação. Que é muito bacana também. Então é um jogo muito gostoso. Assim ó. Esse aqui é sucesso total. Todo mundo que eu apresento. Até agora não teve ninguém. Que falou. Ah não gostei Edu. Então é um jogo aí que. Também não saiu no Brasil. Na verdade na minha lista tiveram três jogos. Acho né. Que não saíram no Brasil. Mas é um jogo que eu torço muito. Que uma hora alguém traga para o Brasil. Já falei com algumas editoras. Tem algumas que conhecem. Estão estudando trazer ele. Estou torcendo que venha. Então galera. Está aí a lista dos meus cinco jogos. Diz o que tu achou. Não gostou. Gostou. Não gostou. Deixa a tua lista nos comentários. E acompanha o nosso canal para mais vídeos. Valeu. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.